A primeira coisa que nós temos que pensar ao iniciar o desenho é fazer um esboço em que eu tenho que capturar as linhas básicas do modelo que está aqui ao meu lado. Então, o primeiro traço eu vou já tentar registrar a localização e o ângulo que eu estou vendo aqui no modelo. Toda essa parte da barba, eu não tenho referência fotográfica aqui no momento para que eu possa utilizar, então eu estou utilizando apenas o conhecimento que eu já havia adquirido. É inadmissível hoje um pretenso estudante de cinema, para quem quer fazer cinema ou quem quer fazer game, quer trabalhar com a indústria de games, não ter assistido clássicos do cinema como o Ben-Hur. Eu vou pegar agora o número 4, o Nero 4, trabalhar essa região aqui da ombreira. Por ele ser mais duro, eu vou conseguir um efeito mais próximo do que eu desejo nessa parte aqui. Já temos um resultado satisfatório. Não é muito mais do que isso, acho que a mensagem, as dicas que eu precisava passar para vocês, eu consegui passar aqui. E agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado pela atenção.